E aí rapaziada e moçada do canal, acabei de chegar, o quadriciclo tá aqui, fechei a porteira mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz com minhas próprias mãos, é com muito orgulho cara ó, limpei isso aqui, limpei, broquei, capinei ó, tá vendo? pedacinho pequeno de terra cara, ó, pequenininho, dá um pezinho de melancia vim buscar melancia hoje que a gente plantou, roçazinha pequena isso aqui foi um trabalho, e isso aqui nos tempos livres né? é nada meu amigão, vim for roubar melancia, já tô até com um chapéuzinho de ladrão onde é que eu planto arroz dessa? Eu me lembro que uma vez eu plantei arroz, que eu até falei pra vocês eu plantei arroz acho que de 20 metros quadrados, com amor, meu amigo, com amor eu plantei, eu tinha uns 12, 14 anos, fiz isso aí, que era pra poder vender o feijão pra jogar videogame acabou dando só um saco de feijão e eu dei todo pro pai, que eu fiquei com, eu fiquei pensando pô, o trabalho que o pai tem, em plantar uma roça, e eu vou fazer, mas quem plantou foi eu eu rocei, queimei, depois fiz a primeira limpa, plantei o feijão e fiz a segunda e a terceira limpa a terceira limpa só foi quebrar a moita, o pessoal que sabe de roça aí sabe o que eu tô falando aí, eu fiquei com pena do pai, digo, pô bicho, um trabalho desse, eu vou pegar o dinheiro e gastar com videogame deu o dinheiro pro feijão pro pai, o pai vendeu, o pai me deu 10 reais ainda moça, 10 reais naquele tempo, ave maria, o cara ia até pra China, me lembro que a hora do videogame era 25 centavos no Super Nintendo, ó, joguei efeito condenado mas deixa de conversa, bora tirar aqui uma das grades que a gente veio e foi furtar melancia foram ensinar o caminho da roça pra gente, porque quiseram ainda falaram aquela frase, olha, se tu quiser vir, sem nós tu pode vir eu, a Joyce disse, amor, não é pra tu pegar demais não, eu digo, shhh, enquanto tiver buraco aqui no quadriciclo nós estamos metendo melancia, vamos lá, gente, aqui é duas roças, tem aquela roça ali que é de um dono tem essa aqui que é de outro, bom, são dos primos e do tio da Joyce, né, aí a gente veio só pegar melancia um diazinho, rapaz, só pra dizer, ó, não sei, não tem um sisói grande, não eita, que aquela ali na flor tá quase boa como o tamanho disso aqui, vocês não sabem o trabalho, cara, o trabalho que é limpar isso aqui na mão o milho foi plantado na máquina, ó, duas, duas sementes por buraco, né geralmente a gente planta um, né, o pessoal aí, os agro, os agro, ó, eles fizeram a limpa um dia desse aqui tirando só a moita, o milho já tá grande, então só precisa quebrar a moita que ele já dá conta, ele já sobe sozinho, esse mato não passa mais do milho não mas que vai dar muito milho, cara, vamos entrar ali na roça de arroz que a melancia tá na roça de arroz, eu vou lá em cima, que lá em cima tem uma melancia bonita, danada por mais que a gente sofra vindo, carregando nas costas mas melancia, cara, vale a pena não sei se vocês já tiveram o prazer de sentir o cheiro de uma roça de arroz cara, esse cheiro é até doido, dá pra fazer um perfume ó, rapaz, tem umas pororocas aqui vou dar uns tapinhas nela pra ver se elas estão boas tem um bocado cuidado pra não pisar na rama aqui os pés de melancia já estão nas últimas, né ó, tem um pé de melão de pipoca aqui o Luiz até mostrou melão de pipoca, cara que não sabe o que é melão de pipoca melão que antes dele amadurecer esse aqui, ó ele estoura o pessoal chama de pipoca e de se gritar perto dele pipoca como se eu gritei muito perto desse melão pra ver se expocava nunca expocou em nadou, tempo de chuva, cara ó, do nada a água começa a escorrer isso aqui é uma riqueza sem fim, cara ó o barulhinho já tem tipo um riacho, mostrei da última vez olha cara, as pegadinhas aqui, será se é marreca, será se é deve ser uma jaça não, ó uma garça rapaz, aqui não é pra todo mundo não, cara, ó tu é doido me lembrei da história do cara preguiçoso tinha um cara que era preguiçoso feito amulesta se tivesse uma roça dessa aqui e tu mandasse ele vir buscar ele não vinha não, ele queria que tu trouxesse a melancia já cortadinha, talhadinha, dentro da vasilha pra ele aí a família falou assim rapaz, vamos enterrar esse infeliz botaram no fundo do arrede e levaram pro cemitério, né aí no caminho o cara botou a mão, o cara que tava vendo botou a mão na cintura e disse, ô gente, o que foi? rapaz, vamos enterrar o diabo preguiçoso rapaz, faça isso não a tia do menino falou não, tem quem diabo sustenta esse menino, não morro de fome desse, é o dia que tá de deitado e só comendo, só dando prejuízo aí o cara, não eu vou dar um quilo de arroz pra ele aí o cara da rede levantou a mão puxou o simberaldinho da rede e perguntou tá pilado? aí o cara disse, não, tá não aí ele baixou a rede, toca a rede pra frente ave maria, bicho, uma dificuldade dessa eita dificuldade pra roubar a melancia aí você se pergunta, rapaz, se o Thiago sabe de alguma coisa mesmo? preste atenção, ó isso aqui já tá grande, ó o barulho ó a menorzinha viu? pofo, pofo madurinha, só o mi antes que vocês digam assim ah, essas melancias tão pequenas cara, a melancia aqui não é melancia do João dos Venenos, não aqui é botada só na terra mesmo sem nada, sem adubo nenhum o adubo só da terra, ó esse tamanho que dá aqui pra gente já é gigantesca é claro que pode dar maior pode sim mas o ladrão não deixa crescer e o objetivo a meta agora vai ser colocar essa caixa nas costas e e cara, não sei se você vai dar pra ver onde é que é, lá com lá desceu o morro, subiu o morro se ela já consegue vou conseguindo, eu vou fazer um vídeo, cara vai lá nunca gostei das minhas costas nunca não tenho nenhum sentimento por ela agora dá pra levar pronto, já demos 5 passos a Rafalda mais 2 mil estamos chegando estamos chegando é é apaguei todos os pecados estou liberado, senhor caramba vou recuperar o forro aqui ah, falta mais outro caminho o cara diz, bora fazer crossfit crossfit em uma pomboia, meu amigo quer perder peso bota um grade de melancia nas costas e vem subir no talhado oi moçada trabalho concluído com sucesso uma carga aqui a outra aqui você diz, ah Tiago Má que ainda cabia mais cabia, meu amigo mas é o seguinte é longe pra ir buscar vou deixar pra me buscar outro dia ficou lá não deixei nenhum arrancado deixei tudo no pé então quando eu vier daqui uns 2, 3 dias 24 horas a gente pega o resto beleza? pois ficou o vídeo aí pra vocês é missão dada é missão cumprida abração beijo na Buda se inscreve no canal dá aquele like e é nois